Desculpa aí, Messi, mas que é Ney, cara, que é Ney Que é Ney Que é Ney nela A puxa Ney VAMO MENINO NEY VAMO MEU GAROTO Tô falando que daqui é o menino Ney, porra Daqui é o menino Ney, rapá Menino Ney nela Você é louco, você é louco Ney, mas é embaçado na falta Tá meio zoado, mas pelo menos vai dar pra mandar pro ar Porque Neymar é Neymar na falta, você é louco Olha isso, cara, só no azeite Então é isso aí, rapaziada, eu vou fechar